Bem-vindo ao Sigma Experts, hoje a gente vai ver Aten Mini com V-Mix, tudo que você consegue fazer com V-Mix e Aten Mini. Se você gosta do assunto, não deixe de se inscrever e ativar notificações que o conteúdo é muito legal, vem comigo. Essa é a tela do V-Mix, a primeira coisa que a gente vai fazer é adicionar uma câmera e a câmera vai ser o nosso Aten Mini, Blackmagic Design, ele identifica como Blackmagic Design. Ok, já apareci aqui, olha eu aqui. Então, agora eu tenho o meu Aten voltado para dentro do V-Mix. Então, quando eu estou dentro do V-Mix, eu atribuo muito poder ao nosso Aten Mini. Lembrando que lá atrás na aula 1 a gente mostrou tudo que é possível fazer só com o software da Aten. Só com o software da Blackmagic. E agora, vamos falar no V-Mix o que se ganha. Primeira coisa, vamos falar de GC. Vem cá. Os GCs aqui no V-Mix são literalmente ilimitados. Muito fácil, muito tranquilo e com uma incrível qualidade. Olha o que eu faço aqui, adiciono um input, venho aqui, title, ele já tem uma infinidade de templates que basta você alterar pelo que você necessita digitar em cima do template e está pronto. Olha só, vamos pegar este template aqui hoje. Vou dar um ok. E aqui eu tenho duas linhas de preenchimento aqui. Headline, vamos chamar aqui de Sigma. GC, Caractere no V-Mix. Fechei. Está aqui, ele tem... Lembram que no nosso Aten sozinho ele tem um layer. Aqui eu tenho um, dois, três, quatro layers simultâneos para mandar caractere. E eu faço o que eu quiser aqui e mando. Vamos mandar no layer 1. Está ali, está bonitinho. Voltei. Lembrando que este GC eu posso entrar aqui nas propriedades dele e fazer todas as alterações de posição, de zoom, de tamanho aqui, para deixar o mais apropriado possível. Vamos deixar aqui mais aqui embaixo. Ok. Vamos dar um preview aqui. Dá uma olhadinha aqui no preview. Está legal. E vamos mandar para o ar. Ó, vamos usar aqui o nosso Overlay 1. Tem ainda mais três overlays para preenchimento aqui. Então dá para fazer muita coisa, certo? Então temos de GC. Inclusive, um outro GC muito interessante que ele tem nessa grande infinidade de templates que ele oferece, são esse GT Social aqui, ó. Que quando você está numa live, existe aqui o Vmix Social, que ele automaticamente reserva as observações, os comentários no YouTube, os comentários no Facebook, e você gerencia e manda através desse GC aqui, de um dos templates do Vmix Social. É muito interessante fazer essa interação, que é mais um poder do GC. Além disso, você pode também fazer vinhetas animadas e recortar aqui. Então, o poder de GC com o Vmix e o Atem. O Vmix atribui um poder de fogo aí em termos de GC para o Atem. E não é só isso. Vamos ver o próximo item da lista, que era Picture in Picture. Então, o Picture in Picture aqui, eu também tenho até quatro possibilidades de trazer Picture in Picture aqui, tá? Eu estou com o Atem aqui, ó, e posso fazer o corte aqui, ó. Eu tenho várias coisas aqui, ó. Tenho, na verdade, dois inputs no meu Atem, tá? Eu posso até, aproveitando, né, aproveitando esse gerenciamento de Picture in Picture, eu vou falar de mais um recurso, tá? Para eu colocar em Picture in Picture, que é o NDI. O NDI, você baixa esse software gratuitamente do site da NewTek, coloca, instala nos seus computadores na mesma rede do Atem, e você, através do NDI, traz a tela para o seu Atem aqui, para o seu Vmix. Então, você não se limita a apenas os quatro inputs aqui. Você pode ter virtualmente quantos inputs NDI tiverem na sua rede. Então, você pode dar um play numa matéria de um computador, um vídeo de YouTube, tudo via NDI. Eu estou aqui com dois computadores conectados nessa rede aqui. Vamos ver como é que funciona o NDI e mostrar como é que funciona o Picture in Picture juntos. Vem comigo. Então, eu vou adicionar um NDI, ó. NDI, tá? Vamos procurar aqui, ó. Já achou aqui um Desktop, que é o meu Dell. Vamos dar um OK, tá? Já achou, ó. Tem um Dell aqui. E tem mais, tem mais coisa aqui também. Ele tem mais computadores nessa rede aqui. Ó, achou mais um aqui, ó. Tá? Tem mais um aqui, ó. Então, dois computadores. Vamos fazer um Picture in Picture. Eu posso fazer de várias formas, ó. Eu posso gerenciar através desse botão. É overlay, tá? Então, eu tenho quatro overlays, tá? Tem mais Stinger também, tá? Que eu não vou entrar nisso hoje. Mas, é quatro inputs aqui, ó. Vamos falar do input 1. Nós vamos colocar aqui ele em Picture in Picture. O efeito de entrada dele é um vertical wipe reverse. Vertical slide reverse. A duração dele é de 300 milissegundos. E aqui eu vou dar um zoom nesse input, ó. Pra ficar aqui, ó. Pequenininho no canto onde eu quiser posicionar, tá? Aqui, por exemplo, tá? Dou um OK. E eu já tenho aqui o meu overlay 1 agora, tá? E esse overlay 1 vai ser o meu Picture in Picture ali, ó. Já foi. Deixa ele aí e vamos fazer mais um Picture in Picture, tá? Eu tenho até quatro. Então, do mesmo jeito, ó. Vamos aqui em overlay. Vamos falar que o overlay 2, ele é um Picture in Picture também. Ele vai entrar como vertical wipe reverse. Com 500 milissegundos, tá? E vamos dar um... Colocar o tamanho dele aqui. E vamos colocá-lo aqui e aqui. Eu tô... Olha só. Vai ficar de tamanho diferente, mas tudo bem. OK. Então, vamos fazer o nosso overlay 2 aparecer ali, ó. Então, eu tenho mais um overlay. Poderia ter quatro overlays, certo? Nós mostramos o recurso do NDI mais overlay ou Picture in Picture, né? Que é o overlay dentro aí do quadro. Fantástico. Próximo quesito, play em matérias. Imbatível. Toda matéria que eu tiver no meu computador pode ser disparada na minha live, na minha produção. Então, lembram-se que, como a Temmini, tínhamos esse inconveniente, né? De ser um pouco mais difícil, ter que entrar através dos inputs, ter que precisar de um computador para play em matérias ou um HyperDeck. Aqui, toda matéria que tiver no computador pode ser utilizada. Vem comigo. Como que eu faço? Ó, venho aqui, adiciono input de vídeo e vou buscar a minha matéria, tá? Vamos pegar uma matéria qualquer aqui, ó. Vamos abrir e um OK. A matéria já vem para cá, ó. Um clique vai para o preview e um play aqui vai para o ar. Tá? Dois. Exatamente isso. Então, ele acrescenta aí um poder fantástico aí de play em matérias. Gravação e streaming. Em termos de gravação, ó. Vejam que eu já estou gravando esse Sigma Experts aqui no meu VMIX, ó. Tô gravando aqui. E ele poderia fazer duas gravações. Eu tô fazendo uma só. Aliás, na prática eu tô fazendo duas, tá? E o nosso stream. Eu tenho três streams, tá? Três. Aqui, ó. Um, dois e três. Muito simples, muito fácil. E você tem todo esse poder aqui, ó. Três streams no nosso VMIX. Chroma Key e cenário virtual. O Chroma Key, eu tenho no VMIX, Chroma Key, assim como eu tenho o Chroma Key no Atem Mini. Mas eu tenho o acréscimo do cenário virtual, que eu posso também trabalhar. Então, mais poder ainda a um Atem Mini. Vamos ver como é que funciona o Chroma Key, né? Chroma Key. Primeiro, para fazer o Chroma Key, tem que tirar o azul. Então, vamos ver aqui. Em Color Key. Vamos selecionar Color Key. Aqui, ó. Eu tinha até selecionado, ó. Você vem aqui e seleciona a cor, tá? E usa um dos, ó, dos Auto Chroma. Tá? Dá uma ajustadinha aqui. E está pronto o Chroma. Tá aqui. Precisa de melhorias esse meu Chroma Key. Pera aí. Tá? Ok. Melhorou um pouquinho. Próximo passo é adicionar um input em branco. Você vem aqui e dá um Blank, tá? Nesse input em branco, você vai selecionar aqui em Layers, Multivill. O primeiro layer é o fundo. Nós vamos pegar a Times Square. Esta. E o segundo layer é a Black Magic Design. Que está aqui e já recortou em Chroma Key. Já recortou em Chroma Key. Bonitinho. Tá? Deixa eu adicionar mais um input aqui. Eu estou numa ilha VMIX onde eu posso adicionar mais inputs. Eu vou adicionar mais uma câmera. Tá aqui. Tá? Tenho mais uma câmera. Aquela câmera lá em cima. Vamos fazer agora um cenário virtual. Adicionar Virtual Set. Vamos escolher qualquer um. Pode ser esse cenário aqui. Obviamente eu estou numa mesa, né? Mas é só como um exemplo mesmo, né? Vamos selecionar esse cara aqui. E tem aqui, ó. Entro em Setup. O meu Backdrop aqui é esta imagem de fundo aqui, ó. Que eu vou selecionar o nosso... Aqui, ó. Esta imagem ao fundo aqui, ó. Tá? Esta imagem aqui fica de Backdrop. E o meu Talent. Que é este aqui. Seria eu mesmo. Que é o nosso input Black Magic Design. Já estou recortadinho aqui, ó. Olha só. Aqui um cenáriozinho virtual, tá? Estou aqui. O Backdrop aqui não ficou dos melhores. Mas estamos aqui em um cenáriozinho virtual, tá? Que ele também permite fazer. Tirando o Chroma aqui. Muito bem. Este foi o V-Mix com Aten Mini. Ou Aten Mini com o V-Mix. Diga-se de passagem, o V-Mix confere um poder imenso ao seu Aten Mini. Te vejo no próximo Sigma Expert. Tchau. 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 Legenda por Sônia Ruberti